Obrigado Deus, eu sei que eu sou abençoado. Vem me atalhar! Eu tô, eu tô, abençoado, abençoado da presença do Senhor. Eu tô, eu tô, abençoado, abençoado da presença do Senhor. Eu tô, eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor É pela graça que eu recebo bênção, levando a minha fé na presença do Senhor Se eu me acordo, vou dizendo glória, agradecendo a vitória que o Pai eterno mandou Não adianta alguém dizer pra mim, que é o meu fim, que tudo acabou Eu já sei que eu sou abençoado, Jesus Cristo do meu lado, eu sou mais que vencedor Eu sou, eu tô abençoado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô abençoado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu sou abençoado, abençoado na presença do Senhor Eu tô, 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 eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor Agradecido ao meu amigo, papai querido que me ajudou Quem faz amigo, faz história e conta a vitória na presença do Senhor É caminhando que a gente vai agradecendo ao Pai A bênção chegou, é muita bênção, tô arrepiado Jesus tá do meu lado e hoje eu canto em seu louvor Eu tô, tô abençoado, eu tô, 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 eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor. Eu tô, eu tô abençoado, eu tô, 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 eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor. Eu tô mais que abençoado. Vem comigo! Todo dia abro a janela e olho a estrada pra ver se eu te vejo, mas não vejo nada. Lembro-me daquele dia que você partiu, nem olhou pra mim e nem se despediu, mas você levou o meu DNA. Quando você voltar, vai ser bem recebido, vou fazer uma festa com os seus amigos. A porta tá aberta, você pode entrar. Já estão te esperando, os seus irmãos. Está batendo forte o meu coração. Você tem o meu DNA. Que bom, você voltou, você tava carente. Vai ficar pra sempre do lado da gente. Tem tanta coisa pra gente falar. Papai, já te recebeu de braços abertos. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Você tem o meu DNA. Que bom, você voltou, você tava carente. Vai ficar pra sempre do lado da gente. Tem tanta coisa pra gente falar. Ô, se bem. Papai, já te recebeu de braços abertos. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Você tem o meu DNA. Mas que bom. A gente agora vai matar a saudade. Eu vou sair gritando e dizendo a cidade. Não é preciso mais te procurar. Ô, é bom. Você voltou, você tava carente. Vai sair. Ah, vai ficar pra sempre. Tanta coisa pra gente falar. Você tem. Você tem o meu DNA. Você é. É do meu sangue. Não tem como parar. Você tem, você tem. Que bom. A gente agora vai matar a saudade. Eu vou sair gritando e dizer na cidade. Você tem o meu DNA. Ô, você tem, você tem. Você tem o meu DNA. Você tem. Você tem o meu DNA. Obrigado, senhor Jesus. Se perguntarem o que aconteceu, você vai responder assim. Essa alegria é coisa de Deus. Felicidade que não tem mais fim. Se perguntarem o que aconteceu, você vai responder assim. Me disseram que você tinha morrido, tinha desaparecido no mundo sem fim. Quem falava mal de mim? Quem falava mal de mim? Quem falava mal de mim? Deus mudou. Deus mudou meu cativeiro. Deus mudou meu cativeiro. E eu conto vitória. Obrigado, Jesus. Tudo o que você quiser, você pode sonhar. Acredite nos seus sonhos, Deus vai realizar. Você pode tudo. Você pode tudo. É só acreditar. Você pode tudo. É só acreditar. Quem falava mal de mim? Eu quero ver agora. Deus mudou meu cativeiro. E eu conto vitória. Quem pensava que era o fim? É o começo dessa história. Deus mudou meu cativeiro. E eu conto glória. Eu te agradeço, Jesus de Nazaré. Toda honra e toda glória pra ele. Eu te amo, Jesus. Pai, papai. Pra cantar comigo essa. Eu quero trazer ela. Cantora, compositora, minha amiga. Vanilda Bordieri. Chega pra cá. Que alegria, Paulo Andrés. Eita. Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Às vezes eu errei, papai, mas tentando acertar Mas eu não sou o primeiro que contigo vem falar Quero sentir o teu cheiro, Deus, o toque de suas mãos Minha abraça, pai amado, eu preciso de perdão Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Obrigado meu papai, pois o Senhor me atendeu Já perdoou os meus pecados, é, o velho homem já morreu Mas se eu errar de novo, pai, vai tentando acertar É que não vai e vem da vida, todo mundo erra Tem um Senhor pra perdoar Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Eu disse, pai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados, o meu apagador de falha Deixa eu dizer pra você Eu era cortador de cana Meu Deus Só que agora não sou mais Tenho roupa de bacana Viajo o Brasil inteiro Com gestos no coração Casei com uma mulher bonita E se você acredita, eu só ando é de avião Agora é minha rima Deixa eu fazer minha rima agora Então vai, vai Dois, três, três Oh meu Deus, deixa eu respirar aqui Cantar com rima Pera aí Vou conseguir gente, calma aí Cantar com rima é difícil com certeza Porém a beleza do improviso eu vou dizer Cheguei aqui com alegria e muita fé Cantar papai amado Junto com o Paulo André Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falhas Eu disse Pai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados Apagador dos meus pecados Apagador das minhas falhas Sei no miúde Glória a Deus Ei, não fique assim Toda luta, toda prova é difícil, mas tem Tem, dizem que você perdeu Que os teus sonhos, teus projetos são inúteis Que não saem do papel É, até disse que é impossível Só pra te ver o teu fracasso Eles te caluniam, mas eles nem imaginam E tal como José, Deus vai colocar de pé Também vai exaltar E tal como José, Deus vai colocar de pé Também vai exaltar Deus vai fazer uma grande surpresa em sua vida Quem sabe até você não imagina Os planos que Deus tem para você Deus vai fazer um homem humilhado e rejeitado Um forte, vencedor e exaltado Vai dar pra alguém de pé Quem torceu pra ter um fracasso Vai dar tudo certo! Ei, não fique assim Toda luta, toda luta, toda prova é difícil, mas tem fim É, dizem que você perdeu Que os teus sonhos, seus projetos são inúteis Que não saem do papel É, até disse que é impossível Só pra te ver o teu fracasso Só pra te ver o teu fracasso Eles te caluniam, mas eles nem imaginam Que tal como José, Deus vai colocar de pé Também vai exaltar Que tal como José, Deus vai colocar de pé E também vai exaltar Deus vai fazer uma grande surpresa em sua vida Quem sabe até você não imagina Os planos que ele tem para você Deus vai fazer um homem humilhado e rejeitado Um grande, vencedor, forte e exaltado Vai dar pra alguém de pé Quem torceu pra ter um fracasso Deus vai fazer um homem humilhado e rejeitado Um grande, vencedor, forte e exaltado Vai te aplaudir de pé Quem torceu pra ter um fracasso Quem torceu pra ter um fracasso Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida Ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Fez o lá no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá É, é, eu tô falando é de Jesus Traz amor e alegria É, é, é eu tô falando é de Jesus O eterno, poderoso, o mais santo, milagroso Filho da Irmã Maria Eu tô falando é de Jesus Pai amado traz amor e alegria É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso Filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido Ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Fez um lar no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Fez um lar no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá É, é, eu tô falando é de Jesus Pai amado traz amor e alegria É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso Filho da irmã Maria Eu tô falando é de Jesus É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso Filho da irmã Maria Filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço Fez um lar no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá Me tirou, me tirou Me tirou de lá Me ama Me ama Agora pense de uma metaleira Me ama Me ama Quem é você pra falar mal de mim E quem sou eu pra falar mal de você Não cabe a você julgar a mim Também não me cabe julgar a você Somos humanos, somos imperfeitos E o juízo ainda há de vir Seu nome é Jesus de Nazaré Autoconsumador da nossa fé Povos e nações ele vai julgar Enquanto ele não vem só no cesto adorar E aí mora no céu Me ama Me ama Me ama Mesmo em ter vem Me ama Me ama Me ama Que ele mora no céu Me ama Me ama Me ama Cheio de defeitos Me ama Me ama Me ama Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Quem quer ir morar no céu Me ama Me ama Me ama Me ama Cheio de defeitos Me ama Me ama Me ama Quem mora no céu Me ama Me ama Me ama Cheio de defeitos Me ama 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 Vai ter que me amar, papai Vai ou não vai? Obrigado, Deus Pela minha família Pelos meus amigos Oh, Deus Quando choro Tem alguém que me entende Me acalenta, compreende Meu ferido coração E seu grito Meu grito é abafado Reprimido e dominado Cheguei numa conclusão É só ele quem me ama É só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração É só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração Obrigado, Deus Obrigado, meu Deus Eu te amo, Jesus Maravilhoso Maravilhoso Obrigado por essa curva linda aqui A banda Todo mundo Lê meus pensamentos Me conhece por dentro E sabe aonde eu E sabe aonde vou Dessa estrada Ele sabe o meu final E se eu errar Ele é amigo Ele é leal Me perdoa Com o seu eterno amor Só ele quem me ama Só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração Consola meu coração É só ele quem me ama É só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Amiga Será que você pode me ajudar? Me ajudar Estou sem forças para caminhar Sou um passarinho Passarinho Voando sem ninho Sem lugar para pousar Amigo Amigo Não precisa me contar Os teus segredos Tá bom, então Nesta estrada Nesta estrada eu já parei Chorei, gritei Eu sinto medo Eu sinto medo E hoje? E hoje? Hoje eu não sinto mais Eu sinto mais Eu sinto mais Jesus, Jesus Eu quero sair Eu quero sair Cantar e sorrir Pra sair Pra sair É só você acreditar Pedir a Deus com fé E confiar E confiar Pois o Deus de Abraão Ele abre o portal Ele abre o portal E a porta que ele abre Ninguém pode fechar Amiga Diz aí, Paulo Eu só tenho mesmo que Te agradecer Que bom que se sente melhor Esse Deus que a gente serve E tem poder Obrigado, Senhor Ele me ajudou E me deu força Me deu força Me deu força Me deu força Pra vencer Me deu força Pra vencer Me deu força 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 Pentecostal Quem vem comigo No glória Seja espiritual Eu sou Eu sou Eu sou Pentecostal Se você Vem pra este lugar Tem que adorar Pra não passar Mal Se você Vem pra este lugar Tem que adorar Pra não passar Mal Eu ainda vou no monte Vou no ciclo de oração Corro pra tarde da benção Manhã de consagração Vou na vigília do monte Lá você sabe como é O negócio O negócio Aqui é sério Deixa eu Com meu mistério E com Jesus De Nazaré Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Pentecostal Quem vem comigo No glória Seja espiritual Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Pentecostal Se você Vem pra este lugar Se não adorar Vai passar Mal Se você Vem neste lugar Se não adorar Vai passar Mal Ah, meu irmão Tá dado o recado aí Não brinca com Jesus não Tu vai se queimar tonte Vejo aquela irmã rodando Utopiando num pé só Já tirou o pó da cara E botou a cara no pó Não tem nada combinado Isso é o poder de Deus Aquele irmão que está tremendo A glória de Deus descendo O guerreiro já desceu Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Pentecostal Quem vem comigo No glória Seja espiritual Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Pentecostal Se você Vem neste lugar Se não adorar Vai passar mal Se você Vem neste lugar Se não adorar Vai passar mal Acho melhor você Caçar um lugar aí E começar a dar glória Glória Vai dando glória Vai Quem é pentecostal Abra a boca e dá um lugar O quê? Padanko! China 翅刻zo A בר едo com 3 2 Em En meidän